de janeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores, caminhando para o final de um dia onde bom senso acabou prevalecendo, porque votar esse projeto das armas hoje, da maneira que ele estava, deputado Orlando Silva, seria insensível para o dia do debate que nós tivemos, em cima do caso absurdo da morte da Marielle Franco e do Anderson. E mais do que isso, deputado Glauber, esse projeto não passou por nenhuma comissão. Esse projeto, num momento de crise profunda da democracia brasileira, passa o princípio que a segurança melhora se aumentarmos o número de armas. Com bom senso e debate, adiamos para terça-feira uma votação que será apenas restrita aos CACs, e, evidentemente, sujeita a destaques e debates e transformações. Isso é sinal de diálogo e de bom senso. Deputada Benedita, a bancada das mulheres é a maior bancada dessa casa. São 77 deputadas hoje nessa casa, mulheres eleitas, deputada Sama e deputada Fernanda, deputada Erundina. A violência armada e a posse e o porte de arma atingem diretamente as mulheres. Para que você tenha uma ideia, deputada Fernanda Melchiona, 39% dos homicídios sobre as mulheres acontecem dentro de casa e por arma de fogo. Coloca a sessão por uma hora. 39%, é disso que a gente está falando. Há um número altíssimo. E no último ano, o número de mulheres mortas em casa por arma de fogo aumentou 26%. Então, esta casa, com 77 deputadas eleitas, votar sem o debate ter vindo, o aumento da posse e o aumento da porte de arma, é uma violência contra a bancada das mulheres aqui dentro do Parlamento. E isso precisa ser dito, precisa ser discutido, que não pode permitir, deputado Molon, a ampliação das armas de forma tão inconsequente, sem o debate apropriado. A gente sabe hoje que o aumento do número de armas vai fazer aumentar o número de conflito armado no trânsito, em briga de bar. Em qual sociedade do mundo? Em qual sociedade do mundo? A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal apoiam o aumento de armas sendo portada por diversas categorias. Nenhuma. Nenhuma. Para o policial ostensivo da rua, para a polícia militar, o aumento do porte de arma para mais de 20 categorias, como esse projeto previa, é uma ameaça à vida desse policial. É por isso que a gente não aceita votar esse pacote dessa maneira. Mas, deputado Ivan Valente, importante dizer que esse momento da crise da democracia, onde a gente aqui está debatendo armas e não ampliação de direitos, a gente tinha que estar pautando aqui projetos que garantissem emprego, projetos que garantissem que o poder público tivesse como garantir emprego, tivesse como fazer distribuição de riqueza. A reforma tributária a gente não consegue avançar de uma maneira que pudesse ser mais progressiva. Mas não. O debate aqui é sobre armas. Por quê? Porque a gente vive um governo que é sinal de retrocesso. Nós tivemos ontem, deputado David, um deputado do Blé de embaixador, no plenário dessa casa, porque um deputado que se comporta assim não pode ser considerado um parlamentar com mínimo dignidade. Defendeu o golpe. Um deputado, deputada Jandira, esse deputado do Blé de embaixador, vem ao plenário dizer que se as ruas forem tomadas por movimentos como acontece no Chile, a história se repetirá. Uma história que sequer conhece. Uma história que é ignorante. Uma história que ele não conhece, não sabe debater. Por cinco minutos essa história. Como pode defender um golpe dentro do parlamento? O parlamento é o primeiro lugar a ser fechado num golpe. Deputados caçados, deputados mortos. Aqui da frente, a homenagem que se faz é o Rubens Paiva. Não é o Brilhante Ústero. Não é a torturador. É quem foi vítima da violência. Porque esse parlamento, como qualquer parlamento do planeta, é o primeiro lugar a ser perseguido. O deputado Rodrigo Maia sabe disso. Nasce no exílio porque é vítima a sua família de um processo violento de fechamento de regime. A gente não pode aceitar que um deputado de forma irresponsável venha para cá defender o fim da democracia. Dizer que se os movimentos sociais forem para as ruas, a história se repete. A história nunca se repete, porque a história é dinâmica, deputado. Tenha o mínimo de vergonha antes de falar uma bobagem tão grande como essa. Eu quero dizer que essa ideia de fazer com que a democracia possa ser recuada vem das mesmas pessoas que defendem as milícias, que defendem a legalização das milícias no Rio de Janeiro, defendem abertamente a legalização da milícia, defendem a tortura sobre o tenente Gonzaga. Como se a tortura pudesse ser aceitável em alguma circunstância da história desse país. Como se a tortura tivesse algum grau possível de legitimidade. A tortura é ato de covarde. E só defende tortura quem é covarde. É disso que está se falando aqui. É inaceitável. É inaceitável que eu não tenho respeito à memória de uma parlamentar que foi brutalmente assassinada. Essa ideia tosca de comparar a morte de Celso Daniel, eu quero dizer que eu sou amplamente favorável à investigação de qualquer morte. De qualquer morte. Tenho profundo respeito à família de Celso Daniel. Aliás, o seu irmão pertence ao Pusson. Para com essa bobagem. Temos que ter respeito à memória de uma vereadora que foi brutalmente executada. Isso é um crime político. É um crime covarde. É um crime que tirou a vida de uma jovem carregada de sonhos. Que nasce numa favela. Filha de migrantes. Que carregava seu sonho. Que fez um pré-vestibular comunitário. Que foi para uma universidade. Deputados covardes que defendem a tortura. Vão ter que viver cinco encarnações para ter um décimo da dignidade que Marielle tinha. Nunca terão essa dignidade. Nunca poderão falar de igual para igual com a Marielle. Marielle vira símbolo do mundo inteiro. Não é à toa. Vira símbolo do mundo inteiro porque vira símbolo de um sonho. De uma sociedade que pudesse fazer com a vida das mulheres negras que a Marielle conseguiu fazer com a dela e com tanta gente que ela dedicou a sua vida política. Por isso que o seu assassinato tem sim que ser investigado. Se alguma família, como a família do presidente, defende tortura e defende milícia, tem sim que ser investigado. Tem sim que ser investigado. É lamentável que a família do presidente venha para cá defender o fim da democracia. Venha para cá falar que se os movimentos sociais forem para as ruas, vai fechar o regime. Não tem dignidade para isso. Não pode. Não se comporta sequer como um deputado eleito pelo processo democrático. Isso é uma vergonha. E nós não fomos irresponsáveis em nenhum momento em relação à investigação do caso da Marielle. O que a gente está colocando claramente é que ninguém está acima da lei e qualquer um tem que ser investigado. As provas têm que ser investigadas. As linhas têm que ser investigadas. E chegue onde chegar. Mas que se respeite o processo de investigação. A gente não defende a federalização. A gente defende que a Polícia Civil e que o Ministério Público continuem investigando. Mas que investigue a todos. Se alguém da família do presidente tem algum envolvimento, que seja investigado. Até para que se prove a sua inocência. Ou não. Mas o que não pode é pisotear em cima da memória de uma pessoa que foi tão importante para a democracia, que foi tão importante para a vida de tanta gente. Vão ter que viver muito para um dia entenderem o que significa a dignidade de Marielle Franco. Marielle vai viver por muito tempo na memória de quem tem decência e quem vive pela democracia desse país. Obrigado, deputados e deputados.